Ser brasileiro e morar fora é saber que a maior taxa de câmbio é a saudade, é esquecer que é visita e trabalhar com um dia um tudo que eles não queriam. É ser patriota até mesmo quando não é copa, é saber que toda música brasileira vira hino quando toca e ouvir o nosso sotaque é a coisa mais gostosa. É saber que gringo não sabe o que é motel e parece que banho uma vez por dia é invenção nossa. É saber que tá ilegal a questão de geografia e 90 são pouquíssimos dias. Ser brasileiro e morar fora é saber que todo lugar tem um mineiro e que todo mundo acha que a gente toca pandeiro e samba o dia inteiro. Tem gente que vai e volta, tem gente que só vai e o dinheiro que só volta. É saber que quem converte não se diverte, que o Rio não é a capital do Brasil e meu idioma não é espanhol. É pra puta que pariu. É saber que o Brasil sempre foi e sempre será a nossa pátria amada eternamente. Por isso, só quem pode falar mal é a gente. E aí